Bom, eu já tô aqui no ar com o doutor Sérgio Henriquez. Doutor Sérgio, muito obrigada pela sua participação também ao vivo hoje. Obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. Agradeço a você, aos ouvintes e telespectadores. Acho que hoje eu sou ouvinte, né, Patrícia? Ouvintes e telespectadores pelo YouTube também, doutor. Ah, muito legal. Doutor, eu queria... A gente tá no mês que a gente comemora a prevenção aí da menopausa. Inclusive, é uma data internacional, né, agora no mês de outubro. Na verdade, a data foi ontem, mas o mês todo ele é comemorado aí pra prevenção da menopausa. E eu já estou nessa fase da menopausa, porque a gente tem essa diferenciação entre climatério e menopausa, mas a menopausa é justamente quando a mulher para de menstruar já há um ano. Por que que eu convidei um psiquiatra pra poder conversar com a gente aqui hoje ao vivo? Porque eu andei lendo algumas coisas, doutor, e o senhor vai esclarecer aqui pra gente, que a mulher, quando ela entra no climatério e também confirma aí a menopausa, ela começa a ter perda de memória, ela pode ter depressão, ela tem uma ansiedade, uma irritabilidade, assim, um pouquinho fora do normal. Então, tudo isso mexe muito com a cabeça das mulheres. Então, eu queria saber do senhor o que a gente faz nessa fase, pelo amor de Deus. Boa. É assim, Patrícia, vamos contextualizar um pouquinho essa fase da vida da mulher, ao longo do ciclo da vida, no ciclo reprodutivo. Uma mulher, em geral, acaba entrando nessa fase da menopausa por volta dos 45 anos de idade. E qual é esse momento na vida de uma mulher? Ela, em geral, tem filhos já adolescentes, tem pais idosos, se for casada, já tem um casamento de algum tempo, de alguns anos. Então, ela tem uma série de compromissos, vínculos e obrigações que já, se não houver essa alteração hormonal nenhuma, já causaria uma tensão, um estresse, eventualmente uma sobrecarga. Eu falo aqui que é nessa fase que, assim, se você tem dois filhos, você vai ter quatro, né? Porque você vai ter os seus filhos, mais o seu pai e a sua mãe para cuidar, né? Para se preocupar. Então, assim, é uma fase de sobrecarga, independente da fase do ciclo reprodutivo de uma mulher. Além disso, então, a gente coloca esse outro fator, essas oscilações hormonais. Então, numa fase que antecede a menopausa, que é o fim da menstruação em si, né? A mulher convive com o período de oscilação hormonal. Então, o ciclo fica desregulado. Às vezes ele fica mais curto, de vez em quando demora mais, aí às vezes vem bastante, né? De fluxo menstrual, muitas vezes vem só um pouquinho. Então, essa fase que antecede a menopausa em si, já é uma fase caracterizada por um aumento nos quadros de depressão, nos quadros de ansiedade e nas alterações de humor, como você muito bem disse, essas situações de irritabilidade. Doutor, deixa eu interromper o senhor um minutinho, porque eu queria, eu sei que o senhor ainda vai continuar dando essa explicação, mas eu queria também colocar se as mulheres que já fazem tratamento contra ansiedade e depressão com medicamentos, e elas iniciam aí um tratamento de reposição hormonal, essa misturinha aí, ela pode dar problema? Não, muito pelo contrário, essa misturinha aí não dá problema, né? Alguns medicamentos antidepressivos podem ser indicados e utilizados para amenizar os sintomas físicos da menopausa, inclusive. Existe essa indicação de alguns. Pelo menos dois medicamentos antidepressivos utilizados na psiquiatria são também utilizados pelos ginecologistas, né? Como um medicamento para amenizar os sintomas físicos da menopausa. Então, é muito importante ter uma atenção, né? Se essa mulher já toma alguns medicamentos, é um período de acompanhamento do segmento mais próximo para observar se há ou não há uma eclosão, uma piora desses sintomas, um agravamento desses sintomas, e às vezes a necessidade de um reajuste antidepressivo, né? Para essa mulher que já vem sob tratamento. Pois é, eu até ia perguntar isso porque, naturalmente, a mulher que não sofre nem de ansiedade, nem de depressão e que não costumava ter a irritabilidade, com a menopausa, esse boom hormonal, ele pode trazer realmente esses sintomas. Então, a mulher que já trata com psiquiatra, talvez ela tenha também que dar uma olhadinha aí na questão se os medicamentos, eles precisam ser ajustados, não é isso? Isso mesmo. Então, aquela mulher que já teve um histórico anterior de uso de medicamentos para depressão ou ansiedade, nessa fase em especial, ela vai ter que ser muito mais atenta e cautelosa, né? Aquela mulher que nunca, que não teve um histórico anterior de tratamento psiquiátrico, né? Que foi sempre tudo bem, mesmo essa pode, nessa fase aí, da menopausa, ter pela primeira vez um quadro depressivo, né? Tal é a força dessas oscilações hormonais sobre a saúde emocional e mental de uma mulher. Então, eu já vi vários casos que explodiram justamente nessa fase, pré-menopausa, inclusive. Doutor, então, antes das mulheres morderem o pescoço dos seus maridos, né? O indicado seria realmente, mesmo que ela não trate por nenhum problema emocional ou psiquiátrico, que ela procure ajuda também terapêutica, né? Porque, como o senhor acabou de dizer, né? Nessa fase existe aí uma piora e nada melhor do que a gente tentar tranquilizar, porque já é tudo tão complicado, a saúde da mulher já é tão complicada, a gente tem que lidar com tantos hormônios, não só na maternidade, mas pós-maternidade, aí depois vem o climatério e vem a menopausa, então a saúde mental precisa estar em dia, né? Então, eu queria que o senhor desse essa dica aqui, a gente tem um minutinho ainda para falar. Então, a dica é ficar muito atenta a essa queda de energia, uma sensibilidade muito maior, sabe? Uma tendência a ficar chorosa com eventos que antes dava para passar por cima com tranquilidade, esses ataques aí de irritação. Então, quando a mulher perceber essas oscilações emocionais nessa fase da vida, o primeiro passo é, de fato, ela conversar com o seu ginecologista, que é o seu médico de confiança. Muitos médicos ginecologistas, eu sou psiquiatra, hein? Muitos médicos ginecologistas sabem muito bem medicar as mulheres nessa fase, pela experiência profissional que eles têm, não é? Eventualmente, quando não se consegue um sucesso no primeiro tratamento que o colega ginecologista dá, aí tudo bem. Aí eu acho que o segundo passo é acabar procurando um psiquiatra, o próprio gineco em caminha. Então, a atenção é essa, a atenção é essas oscilações emocionais que essa mulher antes não tinha, uma mudança do padrão, Patrícia. Doutor Sérgio Henriquez, o nosso grande parceiro aqui do Não Pire Respira. Para quem ficou curioso aí, tem vários vídeos de entrevistas que eu já fiz com o doutor Sérgio Henriquez, para a gente falar sobre vários temas ligados à saúde mental. Doutor, muito obrigada pela tua participação, estreando aqui o nosso horário ao vivo. Obrigada. Eu que agradeço, Patrícia. Um abraço a vocês e a toda a equipe aí da Jovem Pan. Obrigada, um abraço. Bom, esse nosso encontro que começa hoje, então, amacando aí, anotando aí, toda sexta-feira, a partir das quatro e meia da tarde, eu invado aqui a casinha do Tiago, para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental com o Não Pira Respira. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Tiago está com vocês.